Está na hora, está na hora, o governo irei embora. Está na hora, o governo irei embora. 25 de abril sempre, fascismo nunca mais. 25 de abril sempre, fascismo nunca mais. 25 de abril sempre. E a gente se vende, a gente se vende. É o problema, é a nossa lenda. E a gente se vende. É a gente se vende. E aí, talvez valha a pena termos umas leis ambientais que protegem tanta coisa, camaradas. Vamos cantar uma cantiguinha, ou não, hein? Mas agora, eu não sei se vocês já viram, nós tivemos a oportunidade de ver ali no Cine Teatro. Portugal está cheio de gente na rua hoje, camaradas. Está em Lisboa, está no Porto, está em Braga, está em Bragança, está em Estúbal, está em Aveiro, está em Coimbra, está na Guarda, está em Almada, está em Évra, está em Pé, está em Portugal, está na Alpefé, está em Pupulado, camaradas. E a verdade é essa, portanto, o que faz falta é animar a Malta. É tudo bem, 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 é tudo bem. Obrigado, camaradas. Então, ninguém vem aqui para falar, né, não, também, pá. Isto é por timão ou é assim, pá. O que tem o problema? É tudo bem. Obrigado.